Não sei por que eu tô tão feliz Não há motivo algum pra ter tanta felicidade Não sei o que foi que eu fiz Se eu fui perdendo o senso de realidade Um sentimento indefinido Foi me tomando ao cair da tarde Infelizmente a felicidade Claro que é muito gostoso, claro Mas claro que eu não acredito Por felicidade, assim, sem mais nem menos É muito esquisito Não sei por que eu tô tão feliz Preciso refletir um pouco e sair do barato Não posso continuar assim feliz Como se fosse um sentimento inato Sem ter o menor motivo Sem uma razão de fato Ser feliz assim é muito chato Que as coisas nem vão muito bem Eu perdi o dinheiro que eu tinha guardado E pra completar depois disso Eu fui despedido, estou desempregado Amor que sempre foi meu forte Não tenho tido muita sorte Estou sozinho sem saída Sem dinheiro, sem comida E feliz na vida Não sei por que eu tô tão feliz Vai ver que é pra esconder no fundo Uma infelicidade Pensei que fosse por aí Fiz todas as terapias que tem na cidade A pouco se vê depressa E sem nenhuma novidade O meu problema é a felicidade Não fiquei desesperado Fui até irrazoável Felicidade Quando eu começo ainda é controlável Não sei o que foi que eu fiz Pra merecer estar adiante de felicidade Mais fácil ver o que eu não fiz Fiz muito pouca coisa aqui pra minha idade Não me dediquei a nada Tudo eu fiz pela metade Por que não tanta felicidade E dizem que eu só penso em tudo Que eu sou muito centrado Que eu sou egoísta Tem gente que põe meus defeitos Em ordem alfabética E faz uma lista Por isso não se justifica Tanto privilégio de felicidade Independente dos deslizes Dentre todos os felizes Sou o mais feliz Não sei por que eu tô tão feliz E já nem sei se é necessário Ter um motivo A busca por uma razão E deu dor de cabeça Acabou comigo Enfim, eu já nem acredito Enfim, eu quis ser consequente Mas desistir Vou ser feliz pra sempre Peço a todos com licença Vamos liberar um pedaço Felicidade, a silêncio da mãe É só muito espaço Peço a todos com licença Vamos liberar um pedaço Felicidade, a silêncio da mãe É só muito espaço